Samuel, até 15 anos, na categoria jovem, até 15 anos, 15 anos, 15, quanto de todes, então qualquer vaqueiro de 15 anos, até 15 anos, vale 50 mil conto, detalhe, se tiver o vaqueiro para jogar, já vai ser feito no card da federação da X1 Vaquejada Brasil, e eu vou logo adiantando, a data é dia 11 de outubro, se tiver, um boy vaqueiro para pegar o moleque, a galera da meta favorita está pronta, é, balão! Já chegasse aqui, boy, não tem jeito não, né? É, chega aqui, como é que vai ficar? E aí, você chegou e já está, já temos quase um confronto marcado. Tá certo, está lá só na torcida. Show, já chegasse aqui, bicho, tá aí de hoje, falhei meia hora que postou. Ah, vai.